Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar da imprensa esquerdista em mídia suja que defendeu o sequestrador que fez 37 refeis em um ônibus no Rio de Janeiro e criticou o Wilson Witzel por comemorar a morte do bandido. O vídeo de hoje está imperdível, mas antes de começarmos não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O canal acabou de ultrapassar 450 mil inscritos e entramos na campanha pelos meio milhão, então conto com o seu compartilhamento nos grupos de Facebook e WhatsApp para batermos logo essa meta. Mas agora sim, chega de enrolação e vamos lá. Nessa última terça-feira, um sniper do BOP do Rio de Janeiro provou que armas também salvam vidas e atirou no sequestrador que colocou em risco a vida de 37 reféns em um ônibus na ponte Rio-Niterói. Depois do ocorrido, o governador Wilson Witzel chegou ao local de helicóptero e pulou de alegria pelo sucesso da operação que não deixou nenhum ferido. Dá uma olhada. Olha, vou confessar, hein, depois disso daí dá até inveja de não ter o Witzel como governador do meu estado, porque enquanto no Rio o pessoal tem esse cara aqui, em São Paulo a gente tem esse. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também comemorou a operação e postou o seguinte em seu Twitter. Ah, são meus parabéns aí no tocante aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs sim ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói nesta manhã, tá ok? Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de nenhum inocente. Um forte abraço aí. Sobre a gestão de Wilson Witzel, que tem tolerância zero contra a bandidagem, o Rio de Janeiro vem apresentando excelentes índices de redução da criminalidade, o que vem espumando os jornalistas de esquerda de raiva. Um exemplo disso é essa matéria ridícula do UOL, que além de usar a palavra pessoas ao invés de bandidos na manchete, dá a entender que a polícia tem ligação com milícias. Fora que eles também colocam os criminosos como suspeitos e vítimas dessa PM tão opressora. A canalice vai longe, pessoal, e engana-se quem acha que não se fez presente o jornalismo militante nesse caso do sequestro no ônibus. E a prova disso é que você não viu nenhum tradicional destacando na manchete que o sequestrador portava, além de coquetel molotov, gasolina, isqueiro, faca, arma de choque, mas todos botaram lá que ele andava com uma arma de brinquedo inofensiva. E como se não bastasse vários portais de notícia tentando passar a imagem de um sequestrador que não representava nenhuma grave ameaça, também teve jornal de televisão aberta chamando ele de vítima, olha só. Pra se ter noção do tamanho da irresponsabilidade dessa imprensa esquerdista, mesmo sabendo que o cara estava lá dentro do ônibus assistindo pelo celular toda a cobertura jornalística do sequestro, ele tivera a brilhante ideia de reportar e mostrar onde estava camuflado e localizado o atirador de elite pra disparar contra o sequestrador, meu Deus do céu. Em outras palavras, a Globo quase matou aquelas 37 pessoas que estavam como reféns, porque imagina se o bandido descobre que em cima do caminhão de bombeiros está camuflado um agente do BOP. Ele se sente ameaçado, desiste da negociação e bota fogo naquilo tudo, porque ele espalhou gasolina pra tudo quanto é lado. Esse é o tipo de coisa que me dá nojo nesse jornalismo. E se dá em você também, calma porque tem mais. Dá só uma olhada no que disse a Paula Bianchi, jornalista do Intercept, no Twitter. A gente vive a barbárie. Não há como aplaudir a morte de um sequestrador por um sniper em rede nacional que, ao que tudo indica, tinha uma arma de brinquedo. É claro que eu me preocupo com as vítimas, mas sério que a polícia do Rio não tem capacidade de neutralizar um cara com uma arma de brinquedo sem precisar dar seis tiros nele? Se a política de atirar na cabecinha funcionasse, o Rio do Witzel já seria a suíça. Ô Paula, pelo amor de Deus, me poupe, vai. O que você esperava dos caras? Que entrassem no ônibus com um buquê de flores cantando Imagine de John Lennon? Você tá delirando, mas pelo menos você disse uma coisa que eu concordo. É um absurdo eles terem atirado seis vezes no cara. Devia ter tirado logo uns 40 pra garantir. Mas continuando, o jornalista William De Luca, do Brasil 247, que se somar 247 dá o número 13, não sei porquê, postou o seguinte no seu Twitter também. É esperado que a população, a principal vítima da violência urbana, comemore a morte de um criminoso. Não é humano, não é correto, mas é esperado. O inesperado, mas não surpreendente, é ver o governador comemorando a morte de um sequestrador que carregava uma arma de brinquedo. Na moral, gente, não é possível. Onde é que esse povo tá fazendo curso pra conseguir ser tão burro assim? Será que eles realmente são incapazes de entender que não tem como identificar se a arma do cara era ou não de brinquedo antes de detê-lo? Você parece burro! Bom, e como a gente tá falando aqui de gente que gosta de defender bandido, não poderíamos deixar de ler alguns tweets da galera do PSOL, né? A Isa Pena, deputada estadual por São Paulo, disse o seguinte. O sequestrador do ônibus tinha uma arma de brinquedo. E snipers o mataram quando o homem estava com metade do corpo pra fora. Essa é a política do Wilson Witzel. A polícia vai mirar na cabecinha e... fogo. Ô Isa, vem cá, deixa eu te falar uma coisinha. Ele ia botar fogo na porra toda! Você queria o quê? Que a polícia, antes de agir, encomendasse uma perícia pra saber se a arma dele era ou não de brinquedo? Pelo amor de Deus, cara. Mas continuando. A gorda do PSOL, Sâmia Bonfim, também se pronunciou e criticou o governador do Rio de Janeiro. Comemora uma tragédia, como se fosse uma partida de futebol. O Wilson Witzel é um psicopata. Ô Sâmia, toma vergonha nessa sua cara, porque psicopatas são vocês, o PSOL, que tentam colocar em pé de igualdade o criminoso e as pessoas que estavam indo trabalhar logo cedo. Sabe o que o Witzel estava comemorando quando saiu daquele helicóptero que parece você? A preservação dos direitos humanos de 37 pessoas inocentes. Seu bando de hipócrita. Caralho, o maluco é brabo. Mas enfim, eu vou parando por aqui. Tem um monte de outros tweets, como o do Boulos, do próprio PSOL, que eu poderia comentar também, mas o vídeo ia ficar imenso. Se você concorda com as opiniões ditas aqui nesse vídeo, não se esqueça, é claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O canal está na campanha pelos 500 mil inscritos ainda esse mês, então compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para batermos logo a meta. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.